Amanhã desta quarta-feira aqui no Pátio da Serjus, fazendo essa entrega importante de viatura aqui ao lado do nosso comandante da Polícia Penal, de vários gerentes de unidade do interior e da capital, e com a presença da Polícia Penal, investimento de mais de 2 milhões e 300 mil reais aqui, fazer os agradecimentos à Secretaria Nacional de Polícias Penais, à Senapem, aqui na pessoa do nosso comandante André Garcia, nosso secretário nacional, fazer os agradecimentos também aqui ao governador Rafael Fonteiras, que tem dado o andamento em todas as nossas necessidades, quer dizer, que as nossas demandas do sistema penitenciário, seja na construção ou na reconstrução de unidades, seja em projetos de ressocialização, na área de aplicação, no trabalho. Isso simboliza o compromisso da gestão com o trabalho da Polícia Penal do Tiauí, com a modernização do sistema e outras ações que estão acontecendo também. Reformas em construção de novas unidades, o concurso da Polícia Penal está com o tonograma em guias. Essas viaturas vão facilitar o trabalho que a Polícia Penal realiza no interior de todo o Estado, porque além de fazer a custódia do preso, nós também somos responsáveis por fazer recambiamento, apresentação de presos em audiência, isso vai dar diligência para o nosso trabalho, vai dar segurança para o nosso operador. Nós seguimos aqui animados, aqui na CERJUS, ao lado dos policiais penais, na certeza que nós vamos junto com os policiais penais, junto com todas as nossas equipes multidisciplinárias aqui, construindo o Estado do Piauí aqui, um sistema de cumprimento de pena mais humano e mais justo. Tá bom, vamos juntos. Muito obrigado. Bora, que Deus cuide de nós. Bora!